Agora, a gente vai falar de um trabalho coletivo que fez uma cidade aqui do interior ganhar destaque nacional. A cidade é Guaraçaí, que é conhecida como a terra do abacaxi. Até tá rimando aqui, não é demorou? Guaraçaí é a terra do abacaxi, até demorou, sabe? Diz que lá na cidade, ou você é produtor da fruta ou é parente de um. Mas o importante mesmo é que através do trabalho da população na cultura do abacaxi, a cidade se desenvolveu e muito. Vem conferir. Guaraçaí não é Guaraçaí sem... Ou abacaxi. 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 A prova de que estamos na cidade do abacaxi está bem aqui. Tem um monumento logo na entrada do município. É a rainha das frutas. Tem até coroa. O seu José está há 30 anos na produção de abacaxi. Aqui tem mais ou menos 10 alqueires de área plantada. Seu José, como o senhor se iniciou nessa atividade? Ah, comecei bem devagar, né? Plantando um alqueire. E assim foi, né? De um virou para dois, dois virou para quatro, e quatro virou para dez. De dez a quinze. Por que é bom produzir abacaxi e o que o senhor produz até hoje? É porque acostumou... Se eu parar, eu deixo de dar comida para 60, 70 pessoas, né? Que trabalham diretamente com a gente. E olha só que interessante. A gente reparou que tem jornal em todos os abacaxis, ó. Por que que tem esse jornal aqui? Porque se não pôr o jornal, ele queima. Queimou, jogou fora. Perca 100%. A produção aqui, o senhor estava me falando que quase não usa agrotóxico. Bem pouco. Isso aqui é ecológico. Pode olhar para você ver, ó. Tem mais mato do que abacaxi, ó. Por que que o senhor decidiu produzir dessa maneira? É porque conserva mais o solo. Esse abacaxi aqui já está pronto para colheito ou ainda não? Não. Esse abacaxi aqui vai 60 dias. Quanto tempo que leva um total de produção? Ele varia de 12 a 18 meses, depende da época do ano. Para conhecermos melhor a história da terra do abacaxi, vamos bater um papo com o presidente da Associação de Produtores Agropecuaristas do município de Guaraçaí. Segundo ele, as primeiras mudas da fruta chegaram à região por meio de um imigrante japonês. Tinha um japonês que fazia mudas de fruta, né? Laranja, manga, de toda espécie de fruta. Ele é muito assim, o japonês é curioso, né? Gosta de trazer novidades. Aí um dia, viagem que ele fez lá em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo. Viu o abacaxi havaiano. Aí ele trouxe duas maras. Aliás, duas mudas de abacaxi havaiano na mara. E ele como tinha bastante experiência de multiplicação de mudas, ele plantou abacaxi para testar como é que dá certo aqui na região, né? Aí ele começou a vender na feira, tinha boa aceitação, né? Em 1974, 2005, já tinha abacaxi para fazer exportação para a Argentina. Nas ruas, encontramos muita gente orgulhosa de morar na terra do abacaxi. Por aqui, todo mundo é, já foi ou pelo menos conhece um produtor dessa fruta. O senhor gosta de abacaxi? Pelo amor de Deus, eu não vivo sem abacaxi. Quando você acorda de manhã ou quando você vai, tarde, você toma um banho, chega do serviço, está cansado e chupa um abacaxi ou faz um suco de abacaxi, isso é saúde, isso é natural. As mineradas usam para fazer dieta. Para fazer dieta com abacaxi? Dá. Fica em forma. Isso mesmo. Que receita que você conhece com abacaxi? Tem gelado de abacaxi, tem vários. Bolo de abacaxi, suco de abacaxi, doce de abacaxi, bolo de abacaxi, que a minha mãe fazia demais, coisa de abacaxi. Diz que é bom, né? Faz bem para a saúde. Faz. Se depender da população de Guaraçaí, esse reinado não terá fim. O senhor acha que a cidade vai continuar sendo a cidade do abacaxi por muito tempo? Ah, sim. Só que assim, o pessoal tem que procurar, sempre procurar modernização, né? Com certeza. Bom, duas coisinhas aqui. O seu Shoji Corim, ele contou aí como é que foi, né? Como é que introduziram o abacaxi aí na cidade de Guaraçaí. E outro detalhe que o João Gilberto falou, que é legal mesmo. Eu adoro suco de abacaxi. Você gosta, demorou? Você gosta? É muito legal, né? Guaraçaí é uma cidade apaixonante, é realmente considerada a capital nacional do abacaxi. Olha, e é uma conquista feita pelo próprio povo, que se destaca por isso. E um trabalho suado ali do seu povo. Então, a todos de Guaraçaí, parabéns pela história da cidade, pelo título de terra do abacaxi. Aplausos, aplausos para Guaraçaí. E quem chega agora... Eu cheguei. Ela chega com tudo e chega hoje com o abacaxi. Acabei de chegar de Guaraçaí com esse abacaxi para você. Você descascou o abacaxi? Descasquei o abacaxi. Deixa eu ver se esse abacaxi está docinho. Deixa eu ver. Tá bom? Não vai encasgar. Vixe! Falta açúcar. Você escolheu errado. Ué? É. Não está muito docinho, não. Mas está bom. Reclama de tudo, né? Estou brincando. Pediu para ir para Guaraçaí buscar o abacaxi? Chegou com o abacaxi aqui? Estou brincando. Não tem na lata. Pelo amor de Deus. Vocês falam na lata. Está uma delícia, Jair. Pelo amor de Deus. Então está bom. Eu fingi que não estava bom. Ah, então está bom. Entendeu? Eu fingi.